Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas e na descrição, comprando qualquer coisa lá você dá uma força aqui pro canal. Valeu é nóis! Camisas Nostálgicas 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 O Bust Limit, que é bem parecido também, né? Com esse padrão da saga Budokai. Talvez seja por isso. Não sei. Remasterizar jogo de anime não é uma coisa muito inteligente, não. Não é muito necessário. Vou fazer um vídeo ainda só sobre isso, né? Prometi que ia fazer até agora nada. Mas enfim, esses minigames que tem nesse jogo, faz dele... E isso daqui é uma das coisas que faz o pessoal curtir tanto esse jogo, né? Esses minigames que tem nele. Esse pseudo mundo aberto que tem nesse jogo. O pessoal curte muito isso. E esse aqui também é com certeza um dos jogos mais difíceis da saga Dragon Ball, né? O joguinho difícil. A famosa CPU do Infinity War, né? Vocês estão ligados. Piadas internas. Eu não vou ficar pegando história do dragão, tá? Não vou focar em história do dragão. Porque, sei lá. Acho que eu nunca peguei todas aqui. Ou se já, não estou lembrado. Bom, tem um aqui perto. Aqui em cima. Ali, ó. Boa. Deixa eu pegar esse... Esse tubo de ensaio com o Ki. Não faz muito sentido, mas beleza. Ó, tem mais um ali, ó. Mais um hexágono. O caminho da serpente... Ah, é sem dúvida o minigame mais memorável desse jogo. Meu Deus do céu. Eu me deixei cair ali. Igualmente um bot. E... Nossa, é muito difícil tu tirar a Z nessas missões aqui. Nesses minigames. É bem difícil. Vou ter que subir tudo de novo, ó. Vai ser burro, né? Parabéns, Chaves Marlon. Vai ser burro. Dá nisso aí, ó. Vê se eu consigo subir aqui. Boa. Agora, seria muito útil se a gente pudesse voar nesse jogo decentemente, né? Ah, que maravilha. Agora, eu trollei aqui, rapaziada. Agora, eu trollei muito hard. Ah, vou ter que subir por aqui, ó. Pronto. Vamos ver. Cadê? É ali na frente, né? Ali, eu tô vendo, ó. Lá em cima. Eu tenho que subir nesse aqui primeiro, ó. E o tempo tá correndo. E eu enrolando aqui. Sim, Piccolo. Estou focado. Pronto. Agora que vai dar certo, né? Nossa, eu tive que rodar o mapa quase todo, velho. E tá faltando só mais uma. E a última. Eita ali. Mais pra frente. Nossa, para atirar ali nessas missões aqui. Fora que eu tô jogando no normal, né? Esse jogo tem... Realiza a incrível proeza, né? De ser difícil pra caramba até no normal. Há quem zere isso aqui jogando na dificuldade Z, né? Quem manja de Infinite World tá um passo acima, né? Tá realmente um passo acima. Deu até a ideia de fazer um meme agora. Eu vou lembrar de fazer esse meme aí. Peraí. Vamos ver se eu consigo subir aqui. Cadê? É ali em cima, ó. Ali, ó. Nossa, tá bem longe. Faltou o Ki. Faltou o Ki. Pronto. Pegar. E a última tá... Fica bem aqui, ó. Fica bem do lado já. E eu não tô vendo, né? Tá do meu lado eu não tô vendo. Ô, cego dos olhos. GG. Pronto. Vamos lá. Clear. Vamos lutar agora contra o Hadith. Vamos lá. De pavão, vou tirar um C, ó. Um C de Carlinhos, né? Piadas internas. Acompanha o canal de live, por favor. Tá o link na descrição. Se acompanhar, você vai entender essas bombas internas aí. Beleza? Foi direito. Agora vamos vir aqui no Hadith, né? Uma coisa que eu não gosto desse jogo é que o jogo meio que te obriga a tu comprar item, né? Tem que ficar comprando itens pra tu poder deixar o personagem forte, né? Tem que comprar Kamehameha, Jankidamba, item de cura, item para metal HP, essas coisas aí. Dizendo que eu não sei que eu não vou deixar o personagem de cura, eu não sei se é proposital, mas elas são bem curtas, né? É assim um negócio bem resumido. Eu acho que é porque não cabia muita coisa no disco do Play 2. Talvez, não tenho certeza. Porque esse jogo aqui até que tem muito conteúdo. Porque depois que você zera o modo história principal, você vai jogando com os outros personagens, né? Até poder fazer finalmente a saga especial. Mas essa série aqui eu vou estar jogando normal mesmo, porque esse jogo é bem difícil, velho. E é capaz de eu ter que repetir muitas lutas aqui no decorrer dessa série. Aí, ó. Maravilha. O Hadith está bem puto comigo, né? Porra. Odeio quando isso acontece. Ah, viu? A mozla, isso é muito chato. Eu não quero dar esse último golpe. Pronto. Agora sim. Agora está certo. Não falta eu não encaixar isso. Ai. Não joga para longe, Goku. Tomei. Ai. Ai. Droga. Fiquei. Enchi a barra de cansaço. Toma lá, Hadiths. Ah, CPU do Infinity Warg. Não trola. Sempre que fica com o HPzinho no vermelho, começa a dificuldade a aumentar um pouquinho do nada. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É isso aí. É isso aí. Faleceu, né? Ótimo, deu pra tirar um A, né? Nada mal. Pra tirar um Azinho aqui top. E é isso. Vamos continuar aqui então. Agora a gente vai voltar direto pra terra, né? Quer dizer, a gente vai treinar agora com o Sr. Caio, na verdade. Só que antes, só que primeiro, temos que passar pelo caminho da serpente, né? Inclusive é um dos meus minigames preferidos. Adoro esse minigame aqui, na moral. Vamos começar aqui então. Caminho da serpente. Vamos lá. Bem longo, inclusive. Ficou muito bem feito, na verdade, nesse jogo. O caminho da serpente. Achei muito legal. Vamos lá então. Ready? Vamos tentar ver se eu consigo burlar aqui um pouquinho a rota, né? Vamos ver se a minha mira hoje tá boa. Não, não tá muito boa, né? Eu vou acabar caindo aqui. Ah, caí. Nossa, eu tinha conseguido. Eu tinha conseguido, só que deu ruim. Eu voltei lá pro começo, velho. E eu devia ter ficado quieto mesmo. É melhor dar essas alopradas lá pra frente mesmo. É bem difícil acertar aqui, viu? Difícil pra caramba mesmo. Vamos lá. Só não vou tentar de novo porque, pô, vai o reseto o caminho inteiro. Agora, uma coisa interessante sobre essas missões aqui é que tu consegue aumentar a tua nota, né? Tu consegue, tipo, A, B, C, né? Também tem a nota Z, né? A letra Z de nota. A nota máxima. Tu aumenta a tua nota conforme tu vai pegando itens. Então, sim, pegar itens faz a sua nota aumentar jogando isso aqui. Vamos lá, Goku. Caminho da serpente. Acho que daqui eu consigo dar uma avançadinha lá pra frente. Se eu consigo. Ó, bem ali, ó. Vamos ver se eu consigo. Aqui, daqui dá, ó. Aqui dá. Aê, boa. Nossa, agora aqui a jogada foi bonita. Vamos lá avançadinha pra cá, né? Será que eu consigo avançar ali na frente, ó? Boa. Isso aqui foi boa, viu? Essa avançada braba aí foi boa. Pronto, agora é só ir devagarzinho. Tô com muita pressa. Bom, acho que essas duas avançadas eram as que eu precisava dar, né? Aquela primeira não precisava muito, não. Nossa, vai avançar e dar um pulo aqui. Tentar chegar lá na frente é grande, viu? E pior que eu acho que dava, né? Mas sei lá. Não vamos arriscar muito, não. Não vamos arriscar muito, não. E caiu. Boa, vamos lá. Treinar com o senhor Kaiô. Treinamento, pegar o Bubbles é um negócio chato, viu? Pegar o Bubbles... Acho que vou ter que dar um corte ali em play nessa parte aí. Porque eu não tô afim de enrolar muito. Vamos lá, Goku. Treinar com o senhor Kaiô. Olha o Bubbles ali, ó. Vamos lá. Missão Start. Essa missãozinha aqui, meu amigo, fosse fazer o speedrun desse jogo, eu desisti aqui. Chegava essa missão, eu desisti aqui mesmo. Porque realmente não tem como. Vamos lá. E eu não entendo muito bem o Naip, né? Jogou a caça de banana, perdeu o quê? Cara, eu perdi o quê inteiro aqui nessa brincadeira, velho? Vamos lá. Eu quero saber como é que o cara faz speedrun nessa parte aqui, velho. Realmente quero saber como é que o cara faz run nessa parte. É, Bubbles é muito ceboso. Vamos lá, então. Vou chegar perto. Não vou tentar agarrar. Devagarzinho. Ah, seu troll. O negócio é que a banana me ajuda muito também. Nossa, tá cheio de caça de banana aqui, velho. Aê, peguei. Trollado. Pior que nem demorou tanto, né? Até que eu fui mais ou menos rápido. Ah, tirei um C porque, né? O tempo aqui foi tenebroso, cara. O tempo foi realmente muito ruim. Agora vamos voltar pra terra. É hora de descer a porradaria no Nappa, né? É hora de lutarmos contra o Nappa. Olha que o primeiro tem que... Ah, vai ter o treinamento aqui pra... Ah, vai ter o treinamento da Genkidama primeiro, né? Esse aqui é... Eu acho que é o minigame mais fácil, né? O minigame realmente mais simples aqui desse jogo. Vamos lá. Treinar pra prender a Genkidama. Nossa, que passou voado na minha cara, velho. Boa. Próximo. Ih, errei. Gastei uma bolinha. Gastei uma bola de energia e deu ruim. Se você que vem de frente é muito fácil. Aí eu gastei uma bolinha e perdi uma estrela. Acho que dá pra atirar um Z ainda, não dá? Deixa eu achar pra atirar. Ah, atirou um S, na verdade. Ó, tem, ó, é C. Eu não... Bom, eu acho que tem D também, né? D, C, B, A, S. E ainda tem um Z, né? Vamos lá, então. Lutar agora contra o Nappa. Lutar ali contra o deus Yancha. Aquilo ali é desnecessário. Vamos lá, então. Eu não sei se vai ter cutscene agora. Eu acho que não tem cutscene nessa luta contra o Nappa, né? Deixa eu dar uma olhada. Não lembro de ter cutscene nessa luta, não. Acho que é só chegar aqui e porradaria mesmo. É, só porradaria mesmo. O jogo tá sem saco. Ai. O que foi isso? O que foi isso, Nappa? O que foi isso, Nappa? Perceba. Eu vou ter que jogar o Nappa lá no Acre. Vou ter que jogar o Nappa lá no Acre. Vai jogar no Acre, né? Ah, que saco isso acontece, velho. Vou atacar aqui que atravessou no adversário e nada. Ih, vai jogar pra fora no Acre. Vai jogar pra fora lá. Ih, vai jogar no Acre. Ah, não tava saindo pra fora do Acre por quê? Ah, legal, Nappa. Obrigado. Ah, meu Deus, esse cara, velho. Ah, que maravilha. Seba. Ah, que saco. Ih, vou enchar minha barra de cansaço, hein. Aí, enchar dele primeiro. É, já é um enchar minha também. Eita, Priula. Vai dar ruim, vai dar ruim. Ai, ai. Ah, essa técnica aí, né? Pô, bem falha, na verdade. Nossa, mano, eu tô quase perdendo, velho. Acho que é aqui e joga pra fora ali, ó. Não, não é aqui também. Gente, eu juro que se eu soubesse fazer como nesse jogo, eu faria. Mas o negócio é apelação com o Kamehameha mesmo. Vou deixar ele cansar já duas vezes, né. Tá indo já pra terceira. Ah, agora eu. Tomei. Vamos lá. GG, ó. Só mais um, ó. Ah, brabo. É, até que não foi tão difícil. Eu quase perco, né. É isso que você vai enfrentar o boss e sair com o de vida. Achei fácil. Achei muito fácil, viu. Vamos lá, continuando aqui. Agora a batalha final contra o Vegeta. E vamos dar... Vamos estar acabando esse primeiro capítulo da série, né. Vai ser uma série bem rápida até, galera. Porque, sei lá. Não vou demorar muito pra... Pra zerar esse jogo aqui no canal, não. Acho que talvez uns seis episódios dá pra zerar isso aqui. Echita... Vamos lá então galera Agora Kakaroto vs Vegeta Vejamos quem sairá vitorioso Nessa batalha tão difícil Vamos lá Chega mais aí Vegeta Pro lado Beleza, eu não comprei nenhum item ainda Na loja né, eu tô com os mesmos itens Eu nem comprei a transformação Eu nem peguei o Kaioken ainda Mas na live Eu sempre consigo passar aqui de primeira Sem ter que comprar itens de cura nem nada Ah mano, que saco Odeio o Vegeta O negócio é quem acerta mais especial E também se eu jogar ele pra fora do mapa Boa Tá vendo Ainda que eu não vou botar tanto HP Budokai 3 sempre arranca a barra inteira Sempre arranca a barra inteira No Budokai 3 Carregar aqui o Ki Vamos lá Ah, odeio Pior que eu nem sei como é que faz isso Eu queria saber como é que faz isso Alguém comenta aí Se alguém souber Porque eu sou o noob desse jogo Boa Muito bom apilar nisso aqui Boa Fiz um combinho Diferente pra variar Vamos lá GG O negócio é quem apela mais O negócio aqui é quem realmente apela mais Tá vendo Ai 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 Tomei GG Vegeta Storage Acabou Pronto Vai ter cutscene Vai ter cutscene Vai ter cutscene Vai ter cutscene Esse é o seguinte! Esse é o seguinte, eu vou ter que ver com a Vegeta. Vou ter que... Vou ter que... Vou ter um dia! Esse... Vocês... Vocês... Agora não vão ter que você... Não vai ter que ter que ver! Então, Clãs, eu creio que basicamente seja isso. Isso aqui, então, encerro nosso primeiro capítulo, nossa mais nova série aqui do canal. Dragon Ball Infinite World, né? Pra vocês tenham gostado, cara, deixa um likezinho pra ajudar, tá? Vou ter um certo trabalho pra poder legendar esses episódios. E se vocês gostarem muito mesmo, é um feedbackzinho top, eu vou continuar com muito mais ânimo, né? Dito isso, então, até o próximo. Muito obrigado, valeu, é nóis e tchau!